Música Ó gente, hoje é quarta-feira Ele chegou, era 9 horas da manhã E eu e o Paulo tava dormindo ainda Daí eu fui abrir a porta ali pra ele Daqui ele colocou as coisas pra tirar o vaso Que ele instalou o vaso ali no banheiro Aqui ficou as ferramentas dele E Vou mostrar aqui pra vocês O que ele fez, agora são 11h25 Ó, ele colocou, já fixou o vaso ali, ó Só que aqui deu problema na caixa Daí a gente vai lá na loja que a gente comprou E eles vão trocar a caixa pra nós Daí Ó Ele já instalou E daí Por enquanto é isso A gente não foi ainda dele estar esperando Porque a gente tá esperando vir a caminete E Daí por enquanto é isso Daí depois que tiver aqui prontinho Eu mostro pra vocês Agora ele tá ali fora com o Paulo Eles tão conversando pra A respeito de fazer ali naquela parte da frente, né Que eu tinha falado pra vocês Mas daí por enquanto é isso Daí Hoje é quarta Sábado já dá pra lavar aqui Daí Depois que tiver a caixa aqui certinho Prontinho Eu venho mostrar pra vocês Ó, gente Agora medi 35 Tá indo embora Daí aqui chegou a caixa Aqueles que foram lá trocar E Só que daí ele tem que arrumar aqui Que ficou um pouquinho torto O vaso Mas daí ele vai arrumar depois Eu acho Mas o outro lá de cima Acho que tá Igual a esse Eu acho Sei lá eu E aqui essa tampa também Eu acho que não Não sei Não encaixou muito bem Parece Sei lá eu Mas aqui daí Não tá vazando água Porque antes vazou um pouquinho De água ali Mas aí ele já conseguiu arrumar Já encheu Ó Já tem água E aí Daí depois Só Só pra eu mostrar mesmo Pra vocês Como é que ficou, né E por enquanto ficou assim Ó, gente Agora são 18h25 Ele foi embora agora Daí aqui já dá Tá dando pra usar Já o banheiro Ó Tem que dar descarga Aqui Mas aí já tá Já tá funcionando O vaso, né Já dá pra usar Ele ficou assim A gente foi lá Na loja Hoje A gente olhou Um armariozinho Pra colocar aqui Só que Daí não tinha Pronta entrega Daí a gente não pegou A gente não comprou ainda, né Mas tá quase certo Já que a gente vai ficar Com aquele Mas ainda aqui Tem que lavar o banheiro Antes de 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 colocar e tal, né Amanhã ele vem trabalhar Vem fazer algumas coisinhas Que ficou faltando ele fazer Ó Agora tá anoitecendo Já Deixa eu ver se eu Abro aqui o vidro Pra vocês verem Esse vidro Que também tem que limpar Tá bem sujo Olha que lindo que tá É Daí Eu fui ver também Sobre o grafiato, né Aquela hora Fui lá na loja Daí Tem a linha premium A linha econômica Eu tava pensando Em fazer nessa parede aqui A linha econômica Tá 121,50 E a linha premium 196 reais Daí vai precisar De uns 2 3 valde Daqueles valde Grande, sabe Só que daí Eu não comprei Também aqui Eu tava vendo Pra Onde eu ficar Ficaria O grafiato Eu queria colocar Uma cor diferente, né De tinta E daí Mas também Não comprei A tinta Daí eu vou deixar Pra comprar tudo junto Tem que comprar Desempinadeira Também No fim Eu acabei comprando Só a lixa Daí Pra lixar Ali a cristaleira E aqui E aqui também Como eu falei Tem que lavar O vidro Tem que lixar Aqui E passar Ai Selador Mas selador Não precisa comprar Porque ainda tem Bastante ali No balde E daí Por enquanto É isso Daí A gente Tava Pensando Em Fazer Nessa parede Aqui Não sei se eu já Tinha comentado Com vocês De fazer Nessa parede Aqui O grafiato Mas isso aí A gente vai ver Agora, né A gente achou Um valor bem alto Então A gente não sabe Se a gente vai fazer Tá? Mas daí amanhã Aqui eu vou mostrar A lixa pra vocês Comprei duas 320 Foi aí Que ele me falou Daí foi isso Que eu comprei Só Daí amanhã Eu mostro um pouquinho Mais pra vocês Porque daí No fim Ele não fez mais nada Agora de tarde Ele ficou medindo Ali com o Paulo Conversando Sobre a obra E tal Amanhã ele já vem Com orçamento Daí Tá? De mais ou menos De Material A gente calcula Que vai dar uns Seis mil Não sei Ou mais Amanhã ele vem Dar o orçamento Dele E Mas daí Eu mostro pra vocês Mais alguma coisa Amanhã daí Tá bom? Ó gente A última vez Que eu filmei Pra vocês Foi Quarta-feira Eu acho A última vez Que eu filmei Pra vocês Acho que foi Quarta Tá ali dentro Daí Passou quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Que é hoje De manhã Chegou a oito Horas Oito e oito E daí É que ele começou A mexer Agora aqui Na frente Ó Ele tirou Já A cerca Que tinha ali Tirou Aquele Coisa de luz Que tinha Ali também Tiraram O portão E ali na frente Também é aquela grade Ó Agora tá tudo aberto Nesse aqui Já tão vindo Buscar pra limpar O que apareceu E daí Ó Perulita Tata O pato aumentou Agora Tata E daí Ó Pra cá Ele tirou As madeiras Essas tábuas Que estavam aqui Ele colocou Pra cá O portão Ficou aqui Por enquanto E daí Aqui ele arrancou Tudo que tinha E aqui Apareceu de volta O buraco Que tem Que tinha Que tem Tem um encanamento Aqui Cruz aqui Que vem de lá Da lavanderia Daqui Essas madeiras Aqui Que a gente vai cortar Pra fazer lenha Botar no fogão A lenha Agora começou A esfriar Daí a gente Porque ele não vai usar Nada disso aqui Então a gente deixou Aqui pra Colocar no fogão A lenha E aí por enquanto Tá assim Ó Agora ele foi embora Meio dia Ó lá Tá a tela E por enquanto É isso Vivei com a Mulher dele Hoje De manhã De manhã Ela ficou aqui Orei só pra mostrar Pra vocês Tá Aqui ele tirou também E depois se ele Fizer mais alguma coisa Interessante Eu mostro pra vocês Tchau 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 No one will go